Olá amigos do canal Sapucaí, estamos de volta por aqui para trocar uma ideia sobre disputa de samba enredo. Primeiro eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal, para ativar o sininho, para compartilhar nossos vídeos. O canal Sapucaí vem com essa proposta de trazer ao carnaval, de dar ao carnaval. O carnaval nos dá há muito tempo, nos dá excelência em muitas de suas atividades. Retribuir ao carnaval, o carnaval merece, em termos de uma cobertura isenta e que tenha conteúdo e forma. Eu queria te convidar para assistir aos vídeos do Pedro Migão, esse último espetacular, falando sobre parte econômica do carnaval, relações de trabalho. O professor e mestre Luiz Fernando Reis, grande figura humana e grande conhecedor de carnaval. Grandes cronistas aqui, sem dúvida, e eu vou ficar com uma fala, com essa fala aqui, do espetacular Aidan André Mota, nosso querido amigo também. E disputa de samba enredo você não vai ver por aqui, porque é um momento especialmente estressante e aborrecido da festa, que este desimportante comentarista prefere manter distância. O Aidan, ele chama de parte aborrecida a disputa de samba enredo. Para mim também, é uma parte muito aborrecida. E eu acrescento, conheço alguns compositores, não muitos, e vou citar três exemplos. Na verdade, um que se desdobra em dois, e um segundo, né? Participei duas vezes como jurado, de duas escolas grandes, inclusive, convidado pelas assessorias de imprensa, enfim. Uma vez, na escolha do samba do Roberto Carlos, o mestre Laila abriu ali para a imprensa participar daquele júri, de uma, não foi da final, mas foi de uma das semifinais, e também num processo inteiro de escolha de samba na Portela, em 2014, se não me engano. Nessas duas experiências, eu tive como fator similar a escolha ter se dado, não pela escola, mas pelo próprio júri, praticamente no primeiro encontro. Não havia muita dúvida do júri desde a primeira vez. Não é esse o papo que vai para os compositores, né? Os compositores gastam muito dinheiro, é uma disputa muito cara. Como há um aporte de dinheiro muito grande por parte dos compositores, sempre me pareceu muito cruel a venda do sonho, porque as escolas não deveriam contar com esse dinheiro que os compositores trazem. Existe uma crueldade e que o mundo do carnaval, o que o querido Aidan chama de bolha do carnaval, não está nem aí, não está nem aí para isso, não discute isso, não repudia isso, e isso sempre me incomodou muito. Esse processo de venda de sonho de um cara que todo mundo sabe que não vai, que não vai, obviamente, chegar ao título, porque normalmente a gente já sabe quem vai ganhar lá nos primeiros, nas duas primeiras rodadas. Internamente já se sabe, pelo menos nas minhas experiências, porque o júri meio que decide isso. A preferência está praticamente na primeira rodada. E os sonhos são levados ali, semana a semana, cortando um, às vezes nem corta, e o cara vai lá enchendo a quadra e sonhando e gastando. Se o sonho fosse grátis, ok, mas se o sonho é caro. Por mim nem existia essa disputa, sinceramente. Da forma que é feita, salvo o melhor juízo, é de uma crueldade que acho que até traz uma energia ruim para nós todos, né, para o carnaval. Essa é uma experiência. E a segunda experiência foi transmitindo também na portela, não sei em que ano, mas eu acho que foi no último ano antes da pandemia, acho que foi de 2019 para 2020. Transmitindo pelo SRZD a primeira rodada, eram duas passadas preliminares com 16 sambas. Eu fui para lá sozinho, botei minha câmera, a portela me alocou ao lado do camarote da presidência, que era do querido Luiz Carlos Magalhães, meu querido amigo, meu querido irmão. Eram 16 sambas que se apresentavam, e fui um a um transmitindo os sambas ali, com a minha camerazinha, narrando o samba. E quando, entre um samba e outro, eu falava com o público, ao vivo. Quando um determinado samba, eu não lembro exatamente qual, foi o que ganhou, por acaso. Nesse primeiro dia, quando ele se apresentou, eu falei, gente, temos um favorito. Mas eu falei com pureza d'alma, não era o meu favorito. Eu não entendo nada de samba. Era o favorito da escola. Por quê? Eram 16 sambas, em 15 sambas a escola estava ali olhando, mas, porra, nesse samba levantou todo mundo para ouvir. Eu pensei, se eu estou do lado do camarote que manda, e levantou todo mundo. Não é porque tinha armação, é porque era o melhor samba. E todo mundo já meio que sabia isso antes no CD, porra. Porra, um CD, tu sabe qual é o melhor, qual é o samba ruim, qual é o samba bom. É, no mínimo, tu vai filtrar três ali. Então, eu falei isso, mas o público, os compositores, imagina, como é que a gente vai duvidar de um processo de samba, né? A gente tem um síndrome de Estocolmo aí, né? Então, vocês voltaram contra mim, obviamente, sem eu saber. E aí, o meu querido compositor Luiz Carlos Márcio, ganhou muitos sambas na Portela, ganhou na São Clemente, na Mangueira, alguns sambas históricos, foi quem fez o papel, enquanto eu dormia, de me defender, porque os caras queriam me pegar. Eu que tava, não denunciando, porque não era um caso de denúncia, mas eu que tava ali protegendo os outros compositores e dizendo, gente, se eu fossem vocês, eu sairia. Porque temos um favorito. Os caras estavam do meu lado, todo mundo levantou em 15, ficou todo mundo de costas, ou não de costas, mas olhando e não olhando. Mas não, claro que eles se voltaram contra mim. Como se eu tivesse sido remunerado pelos caras. Eu acabei não indo mais lá, falei, quer saber? Eu não quero mais saber desse processo não, por exemplo, chato. Os caras ficam enganando, e o trouxa quer ser enganado também. Então, tudo bem, tá tudo bem. Vocês que se resolvam, eu só não quero participar disso. E eu não fui mais. No final, ganhou aquele samba. Os caras levantaram. E eu só soube disso na avenida, no desfile das campeãs, quando um dos compositores veio me abraçar. Falou, meu profeta. Pô, cara, você falou lá e tal. E a dona confusão, eu falei, ah, cara, não quero mais saber. Eu nem conhecia os caras ali, eu nem lembro o nome. Gente boa, até era um fortinho assim. Então, é um processo só aborrecido mesmo, concordo com o Aydan. Um processo que precisava ser revisado. Precisava ser visitado pela própria Elieze, pelo ótimo trabalho que faz de tentativa de profissionalização ali do Gabriel David, de toda a diretoria, do Perigeiro e toda a diretoria da Elieza. Eu acho que isso teria que ser regulamentado. Não pode ser cada escola escolhendo o Deus da Aranão. Porque, embora haja essa síndrome aí de Estocolmo, os caras ficam sempre acreditando que vai dar, não vai dar. Vai ter sempre gente perdendo muito dinheiro, gente prostituindo a questão de pegar um cara que não sabe escrever uma frase só para botar o dinheiro e botar como compositor. Então, é um processo que envolve parte da música popular brasileira decisiva para a construção do imaginário da música popular brasileira, que é o Samba de Enredo. O Samba de Enredo que tem alguns dos maiores compositores da história do Brasil, como Silas Juliveira, Didi, tantos outros. E que tem hoje grandes compositores. Pô, falei do meu amigo Luz Carlos Máximo, mas vamos de Samir Trindade, Cláudio Russo, tantos, tantos maravilhosos, André Diniz, pô, todos eles fantásticos. Sabe, é um pouco cruel com essa galera toda. A galera reclama da ponta, que são os caras que se organizaram nos escritórios. Mas eles se organizaram porque eles são vítimas desse processo. E eu sou um defensor do escritório, porque o escritório, sem o escritório, com raras exceções, não haveria grandes sambas. E os escritórios, eles são o corolário. Eles são a consequência, eles não são a causa. A causa é essa quase desonestidade intelectual com os compositores, na medida em que os compositores que não têm chance nenhuma ficam sendo arrastados até o final, ou quase o final do processo, gastando uma fortuna, quando praticamente isso é decidido no CD. Por experiência própria. Não estou falando de ouvir falar, não é de orelhada. Então, é isso. Proteger o compositor é proteger o samba de enredo, é proteger uma das maiores manifestações da arte brasileira em todos os tempos. Siga aqui o canal Sapucaí. Grande beijo a todos vocês. Valeu. Siga aqui o canal Sapucaí.